Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu venho aqui para responder algumas perguntas que nós recebemos lá no Instagram. Então vamos lá direto aí ao vídeo, lembrando que vocês podem assinar o canal, compartilhar com seus amigos, dê aquela curtida bacana para a gente conseguir aí cada vez mais levar conhecimento de fundos imobiliários por todo o Brasil, por todo mundo. Vamos lá. É perigoso comprar fundo de CRI com PVP maior do que 1? Eu não diria que é perigoso, acho que a palavra mais adequada é menos margem de segurança e menos margem de segurança faz com que o seu retorno possa ser menor no médio prazo caso você tenha alguma mudança de cenário. Selic a 6%, os fundos imobiliários caem uns 15%, é difícil falar sobre isso, só quero lembrar a todos vocês que a Selic estava em 6, 6,5% quando nós chegamos ali no final de 2019 e os fundos imobiliários estavam na sua máxima. Então, mais uma vez eu insisto, não compare fundo imobiliário só com a Selic, lembre de olhar mais para o juro futuro e para os títulos públicos indexados à inflação. Fundos de papéis com DY alto devido à inflação tendem a ter uma forte correção em breve? Difícil te dizer porque a gente não sabe como é que vai ser o comportamento do IGPM e do IPCA pelos próximos 12 meses. Eu só acho que o IGPM deve começar a ter alguma queda e o IPCA deve compensar um pouco disso. Então, eu não diria que vai ter uma forte correção, acho que essa palavra pesa um pouco, esse termo pesa um pouco, mas eu acho que ele vai se acomodar um pouco mais sim. Consequentemente, os investidores que compraram especificamente pelo yield, quando perceber que o yield vai diminuir, pode ter alguma correção, não forte, mas alguma correção. O que são revisionais? Revisionais é quando o locatário e o locador sentam na mesa para renegociar os seus aluguéis. Normalmente isso acontece de três em três anos, nos contratos típicos, que são aqueles contratos que permitem renegociações antes do seu vencimento. Papel perde para a inflação no VP, tijolo perde para a inflação nos proventos? É uma afirmação na minha visão não muito correta. Eu tenho comigo de que para você comparar mesmo o fundo imobiliário com a inflação, você tem que ter o chamado total return, que é você somar a cota com os rendimentos e fazer uma comparação de pelo menos cinco anos, o ideal que seria dez anos. O que eu tenho para dizer para você é que quando a gente olha a grande maioria dos fundos imobiliários, eles conseguiram entregar sim um bom prêmio acima da inflação mais algum benchmark, inclusive. Então, muito cuidado com esse tipo de afirmação, ela pode deturpar um pouco a ideia justamente porque as pessoas comparam nos piores momentos, ou quando a inflação explode, ou quando a cota do fundo cai muito, ou quando tem alguma correção na renda. Olhe em cenários maiores, faça comparações mais corretas. Inclusive, no relatório publicado hoje para a nossa base de assinantes, eu fiz a comparação com um dos fundos imobiliários muito conhecidos aí no mercado, para as pessoas entenderem que a melhor comparação é o total return, que é cota mais renda, aí sim você compara com a inflação mais algum indicador. Então, depois você pode pegar um cupom ali, inflação mais quatro e meio, inflação mais seis, alguma coisa nessa linha. Fis de hotéis vão seguir a onda de shoppings e virarão foco em breve. Eu não sei o quão breve você está falando, eu diria que fundos de hotel, a gente está falando de uma recuperação mais para 2022, 2023, porque eles têm muitos resultados negativos acumulados que eles ainda vão ter que ajustar isso. Então, ele tem que piorar ainda para depois começar a melhorar. Para quem aporta todos os meses, existe um dia ideal para realizar o investimento? Vou ser muito franco com você, não sei. Eu acho que não, eu acho que o importante é você procurar comprar bem dentro do mês, mas eu acho que não existe o dia ideal. É possível ficar investido nos mesmos FIIs por prazo superior a 10 anos? Sim, desde que você faça uma revisão da sua carteira pelo menos uma vez a cada ano ou duas vezes a cada ano. Se você perceber que na revisão aquele fundo continua tendo os mesmos fundamentos, não vejo problema nenhum. Lages corporativas ficarão com aluguéis baratos devido à alta oferta causada pelo home office. Eu acho que você mirou numa coisa e acertou em outra. Eu acho que os aluguéis devem ficar pressionados, mas não especificamente por causa do home office. Eu acho que por um enfraquecimento da economia, as empresas tendem a diminuir os seus espaços também. Então, enquanto a gente não voltar a ver PIB positivo e uma pujança maior no crescimento, a gente pode ter essa pressão no aluguel. Fisca e foco em escritórios tendem a desaparecer no longo prazo. Na minha visão, isso não faz muito sentido. O que eu vejo é que quando eu comecei a investir lá atrás, 10 anos atrás, 70% do mercado era lares corporativas. E hoje nós temos aí na faixa de 20%. Possivelmente vai acomodar entre 10% e 15% no futuro, pelos próximos 5 anos. Eu acho que o mercado de lares tem um pouco mais de dificuldade de crescer, como os outros. Logísticos, shoppings, renda urbana, papéis, FOFs. Então, eu acho que ele perde um pouco da fatia do bolo. Mas acabar, não. Fis de agências bancárias são mais arriscados? Em geral, sim, dado o momento hoje que a gente está perto dos vencimentos dos aluguéis. A gente ainda não sabe muito bem qual vai ser o novo patamar. Então, pelo menos até 2022, 2023, a gente vai enxergar mais risco nesses fundos, dadas incertezas. Lembrando que risco tem a ver com incerteza, com a falta de respostas para aquilo que a gente está procurando. Então, à medida que essas respostas começarem a surgir, a ideia é que o risco diminua também, porque a gente vai saber para isso ficar melhor. Desenpenho de um FOF depende de 90% do gestor? Boa pergunta. Não sei se o número 90% é o correto, mas sim, a capacidade da gestão em entregar resultado, em enxergar oportunidades é muito importante dentro de um FOF. O restante é condicionamento de mercado mesmo, é a condição do mercado. Você pode ter um gestor excelente. Se o mercado estiver muito ruim, o FOF tem dificuldade de entregar resultado, uma vez que 30%, 40% da receita vem de ganho de capital. A precificação de fundos e tijolos pelo método de Gorda é adequada? Sim, eu acho que é uma forma bem interessante de você fazer a precificação. Não é a única, você não deve se pautar exclusivamente por ela, mas sim, tende a funcionar muito bem. Os investidores estão investindo de maneira descuidada frente ao atual cenário econômico. Eu tendo a não concordar com você, eu acho que desde quando eu invisto em fundo imobiliário, desde quando eu estou nesse mercado de renda variável, sempre tem pessoas falando que o outro está fazendo a coisa errada. Eu acho que no mercado você não está competindo com outros, você está competindo contra você mesmo. Então você tem que ter a filosofia de investimentos muito bem definida, muito bem ancorada naquilo que você acredita que é o correto. Então eu vejo muita gente falando assim, ah, o outro ali está investindo mal, ah, o outro está comprando errado, ah, o outro está vendendo na hora errada, eu acho que criou-se isso no mercado, não sei porquê, das pessoas ficarem julgando a estratégia do outro, o que o outro está fazendo, o que deveria estar sendo feito. O mercado é soberano, você tem compradores e vendedores todos os dias, se alguém está comprando é porque ele está enxergando uma oportunidade, se alguém está vendendo é porque ele talvez enxerga uma oportunidade em outro mercado. Não existe certo ou errado, eu acho que a gente tem que parar com essa ideia de ficar querendo falar que o outro está investindo mal, que o outro está fazendo errado, não é um jogo de certo ou errado, eu acho que é um jogo de visões. Se você estiver falando que o outro está investindo mal agora, e se esse outro estiver olhando para 20, 30 anos? Como que nós estaremos avaliando isso agora? Então, muito cuidado com essas coisas, eu já ouvi falar várias vezes, desde quando eu invisto, que sempre alguém está fazendo uma coisa errada. Eu acho isso completamente desnecessário, inclusive, gera desconforto em você, e para outra pessoa não vai mudar nada, porque a expectativa dela é completamente diferente. O que você precisa fazer? Dar informação, dar dados suficientes para que a pessoa possa tomar a melhor decisão dentro das premissas dela. Eu acho que esse é o grande ponto. Por fim, é seguro colocar fundo de emergência em fundos imobiliários? A resposta é não. Eu acho que não faz sentido nenhum, apesar de que tem fundos aí bem estáveis, é uma pergunta recorrente e na minha visão não faz sentido. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, perguntas e respostas. Valeu. Até o próximo. Mais uma vez, lembro, assinem o canal, compartilhem com seus amigos e dê o joinha. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.